Tecnologia para combater o crime. Câmeras de segurança instaladas em Canoas e no Trens Urb vão identificar foragidos da justiça. Parece até coisa de filme. Quer saber mais então? Quer saber? Eu tô curioso. Você tá curioso? Reportagem da Mene Gervásio. Elas estão espalhadas pela cidade monitorando e gravando tudo o que acontece nas ruas. Ao todo, Canoas já tem 100 câmeras de segurança em funcionamento 24 horas por dia. Só que agora, além de solucionar crimes, encontrar veículos roubados e mostrar quando alguém precisa de socorro, os equipamentos também identificam foragidos da justiça. Pra explicar como funciona o sistema, uma foto do meu rosto foi tirada e esta foto, essa imagem, foi armazenada no banco de dados, onde estão cadastrados 250 foragidos aqui de Canoas. Está aqui a minha foto, ó. E a partir de agora, se eu passar na frente de qualquer câmera de segurança que tenha esse sistema de reconhecimento de face, como esta aqui, ó, o meu rosto vai aparecer aqui na tela pro guarda. Ele será alertado então que uma foragida está por perto e vai avisar a segurança do Trens Urb e também a Brigada Militar. Esse é mais um sistema, né, que nós estamos trazendo inédito no país, estamos trazendo aqui pra Canoas, é um sistema de inteligência para as câmeras de vídeo monitoramento. O sistema tem toda uma garantia, né, de 80% de eficácia de que quando ele apontar a pessoa, efetivamente vai se tratar da pessoa procurada. Mesmo que o foragido mude a aparência do rosto para escapar da polícia, o sistema não se engana. Ele detecta, por exemplo, se a pessoa estiver de óculos escuros, boné ou barba, por exemplo, né, ele tem uma alta eficácia para identificar que se trata efetivamente daquela pessoa do banco de dados. Inicialmente, duas câmeras contarão com o sistema de reconhecimento. Os equipamentos já estão instalados nas estações do Trens Urb em Canoas. Num segundo momento, o software estará funcionando em todas as 100 câmeras que nós temos hoje na cidade, né, as câmeras de rua.